hoje vamos entrevistar um fotógrafo com alma de viajante que nem a gente aqui as fotos deles são incríveis de lugares maravilhosos e para nossa sorte ele posta muito no instagram então ele é Fábio Oliveira tudo bem que bom então aqui é de noite e aí de dia né você consegue se introduzir e falar como que você trabalha no seu dia o que que você faz no seu dia no dia a dia normal ou no dia a dia de trabalho de fotografia dia a dia quando você não tá fotografando um casamento minha semana basicamente agora que é inverno a gente não tem muito trabalho aqui né trabalha mais no verão e o inverno é mais tranquilo então como o inverno esse ano tá muito forte que basicamente dentro de casa de uma tufa e te dando foto mas basicamente é assim a gente trabalha muito no verão e no verão os dias são muito grandes né a gente acorda basicamente 6, 6 e 20 e o sol se põe lá pelas 8 e meia 9 horas da noite então a gente tem um dia bem grande então dá tempo de trabalhar dá tempo de curtir dá tempo de pra praia e no inverno é muito parecido com a costa oeste dos estados unidos né sim e alguns lugares na europa e nascer do sol é tipo 7 e meia e no pico do inverno lá 4 e meia da tarde já tá começando a ficar escuro então até uma depresinha mas basicamente nessa época eu faço menos trabalho né mas não tem casamento faço um outro ensaio e meu tempo é mais livre então eu fico em casa ficou editando foto agora eu tô trabalhando com começando a estudar começando não desde abril eu estou estudando bastante sobre investimento financeiro e começando a montar um website novo do livro foco então tô fazendo isso agora mas basicamente a porta a fé com a juliana ou eu faço café a juliana faz e fico trabalhando em casa mesmo massa quando tem um pouco do seu grupo live folk ou como você começou e tal eu comecei a quatro anos atrás né logo quando teve um mundo interesse o pessoal usava muito interesse para se inspirar né baixar ao invés de antigamente eu sou da época que a gente baixava foto no computador e organizava as fotos no computador dos fotógrafos que a gente admirava por tema da fotografia de casamento paisagem fotografia de casal retrato a gente tinha isso no computador para ficar olhando para ficar estudando né quando eu comecei a fotografar há mais ou menos uns nove anos dez anos era isso que a gente fazia normalmente ou ia para livro ou a gente né começava na internet e quando o pinterest começou a aparecer nas redes sociais ninguém baixava mais né fazia os bortos no pinterest pra de inspiração que foi o que é normalmente as pessoas faziam no começo um pinterest e eu na verdade usei o instagram para fazer isso eu criei uma conta antes era uma conta com um nome diferente chamava visco visco forever e eu postava basicamente fotos que eu gostaria de fazer né eu tava saindo de uma época na minha fotografia que pessoalmente falando eu tava chateado com os resultados que eu tinha na fotografia então eu tava precisando me inspirar precisando dar um salto na minha fotografia em termos de criatividade em termos de inspiração própria de achar aquilo que eu gostava de fazer né eu gosto muito de fazer casamento e eu amo fazer casamento é um dos momentos mais importantes na vida das pessoas e eu acho bacana a gente participar desse momento sendo fotógrafo é criando a história ali daquele dia mas eu queria um pouquinho mais para mim e o instagram me trouxe isso né eu comecei a ver fotos de gente que eu nunca ouvi falar super desconhecida no mundo inteiro pessoas incríveis trabalhos maravilhosos e eu criei essa conta para postar aquilo que eu gostava e aquilo que eu gostaria de fazer um dia no sentido de nossa essa foto é tão linda gostaria de viajar aí nesse lugar um dia e fotografar o país vive essa experiência né então assim que eu comecei e o nome mudou para livre fog porque a visco entrou com uma petição é junto ao instagram porque tinha centenas de contas no instagram o nome visco entraram com a petição de trade mark que a gente estava usando a marca deles eles eram 30 dias para todas essas a gente receber uma mensagem privada do instagram falando que essa conta ia ser deletada se a gente não mudasse de nome dentro dessa linha de fotografia que hoje aí que eu repostava né que eu usava para me inspirar essa galera do folk style americano e de alguns lugares na europa e aqui na austrália inspirava particularmente então eu peguei e a vou ter que mudar o nome eu tentei alguns nomes nessa linha e ele foi que estava free eu simplesmente usei o nome porque era da onde eu buscava inspiração própria graças a deus o nome também estava fria acho que eu tive sorte que vários amigos meus não trocaram o nome em 30 dias as contas deles foram deletadas na época um amigo meu ele tinha quase 100 mil seguidores então assim 100 mil seguidores há quatro anos atrás era tipo holy ground não era muito comum hoje está muito comum você ter contas de 100 200 300 mil seguidores então frustrante para muitas pessoas e graças a deus a consciência nome free porque o nome é muito forte na cultura americana e algumas culturas fora do estilo né então assim a conta cresceu muito muito rápido e assim né tive a oportunidade de conhecer várias pessoas no mundo eu tive a oportunidade de melhorar demais o meu trabalho ponta dessas inspirações né por conta desse contato a unidade que eu tive de apreciar o trabalho dessas pessoas massa e como que foi a sua infância o que que você gostava na escola e você queria ser quando você era uma criança cara eu acho que quando eu tinha sua idade você tem o que hoje 14 11 eu sempre fui muito curioso eu sempre gostei de saber e eu acho que por isso vou contar primeiro sobre mim depois eu falo da fotografia eu sempre gostei de saber como que as coisas funcionam sempre foi muito curioso eu acho que eu daria um bom advogado ou um bom cientista um bom engenheiro eu tentei fazer o ITA que é o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica Brasil né fiz cursos quando eu tava no segundo grau eu estudei meu colegial e não é nem colegial mais né eu sou quarentão né cara os nomes das coisas na minha época era diferente mas enfim ginásio ou colegial anyway eu não fiz o normal eu fiz na área de finanças então mas nessa época quando eu era criança eu gostava eu sempre fui muito curioso queria saber muito como as coisas funcionavam só uma ideia para você ter um dia eu acordei de madrugada meu pai tinha um radinho radinho de pilha de toca-fita radinho de pilha que plugava a energia e tirava você colocava pilha e saia eu acordei de manhã e casquetei com aquele rádio e eu peguei as chaves de fenda do meu pai e desmontei o rádio todo tinha ideia do que eu tava fazendo tá ligado mas eu tinha curiosidade para saber como que aquilo funcionava eu acho que era mais novo que você aí isso demonstra assim como que sem nexo nenhum mas eu tinha curiosidade de saber como que as coisas no geral funcionava eu era muito muito curioso você conseguiu quebrar aquele rádio eu consegui quebrar que ninguém conseguiu montar de volta ninguém conseguia fazer o oposto meu pai ficou muito bem da vida ele não quis nem saber tipo vou sair de perto mas não te dá uns estabef então assim na verdade eu sempre fui curioso eu quis quando eu era adolescente ser engenheiro não consegui morava no interior do mato grosso do sul sempre estudei em escola pública né nunca tive condições de estudar numa escola particular teve alguns cursos preparatórios para essa área de engenharia na cidade eu tentei estudar mas não passei meu nível escolar escola pública era muito muito fraco e ainda tentei ir para a aeronáutica e não conseguir para aeronáutica porque no mato grosso do sul era tipo só 100 pessoas conseguiam no estado inteiro também não consegui e aí depois disso é eu abracei o meu lado financeiro eu sempre aí eu volto né no meu segundo grau fiz na área de finanças técnico em contabilidade e depois na fui fazer quando eu não consegui entrar na aeronáutica eu fui fazer faculdade de finanças na área de administração financeira e depois fui trabalhar no banco nada com fotografia nada com criatividade Aham e como que fotografia entrou na sua vida eu acho que foi uma um pouco uma válvula de escápica e assim essa área de finanças é importante eu acho que hoje tem 40 anos eu dou graças a deus assim que eu pude acordar para a educação financeira é uma coisa que você tem 11 anos pode estar pensando que esse cara tá falando mas eu acho que se eu tivesse e eu tive essa essa curiosidade sobre educação financeira por mim mesmo ninguém me ensinou meu pai não me ensinou minha mãe não me ensinou Brasil a gente não ensina os filhos sobre dinheiro como que o dinheiro acontece no mundo porque que existe dinheiro as pessoas só correm atrás do dinheiro a vida inteira como se ele fosse o dono dela e eu sempre fui muito curioso e fui nessa área desenvolver essa área muito bem na minha vida e eu queria ser milionário aos 30 anos então eu não pensava em nada a não ser trabalhar com dinheiro é a fotografia veio porque quando você tá muito focado nessa parte de trabalhar em banco por exemplo você fica muito estressado você tem que trabalhar com pessoas trabalhar com dinheiro dos outros é muito tipo você fica na frente do computador oito horas por dia você vai pra cá estressado cansado então a fotografia ela começou na minha vida como uma válvula de escape mesmo eu comecei com uma spider shotzinhas pequenininhas fotografando os eventos e os shows que tinham na minha igreja quando eu já tava morando em campo grande no Mato Grosso do Sul não era mais no interior então eu era curioso queria saber como que a fotografia acontecia né eu odiava as fotos que tinham com flash então aí eu começo a puxar as coisas que eu tinha na minha infância quando eu ia para um show por exemplo que tinha toda aquela luz bonita toda aquela coisa meio mágica né do palco eu achava muito interessante aquilo gostava de fotografar com a minha camerazinha de 100 dólares eu comprei no Paraguai então eu queria saber porque que algumas fotos ficavam boas e outras não porque que umas com flash resolviam e outras com flash ficavam péssimas vamos desmontar a câmera vamos desmontar a câmera não não dessa vez então foi assim que comecei cara e aí quando eu tive um problema pessoal bem sério assim com 30 anos eu quebrei financeiramente né tomei algumas decisões na vida tiveram uma consequência muito forte assim em relação a relacionamento pessoal a finanças né quebrei vendi tudo que eu tive que vender tudo que eu tinha para pagar a dívida e aí nesse momento eu me mudei mudei de campo grande fui para Brasília e em Brasília eu comecei porque era uma cidade nova eu não tinha amigos eu tava um pouquinho depressivo né tava um pouquinho chateado assim com a situação de ter que morar numa cidade nova sem amigos sem nada e aí a fotografia eu lembrei que eu gostava de fotografia e falei que essa cidade é bonita vou começar a fotografar e aí que eu comecei a desenvolver a fotografia com uma válvula de escape porque você fica muito estressado trabalhando né zoando e só pensando dinheiro 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 e como que você consegue definir fotografia assim fotografia para mim ela é uma forma de você expressar quem você é então claro que a maioria das pessoas que começam elas precisam de uma referência e elas vão copiar outra pessoa a história da arte se você for ver a história da arte ela acontece dessa forma então tem uma escola a segunda escola a próxima ela acontece ou para mostrar que a escola anterior estava errada ou para descobrir uma coisa nova que a escola anterior não abordou e a próxima muitas vezes era para achar uma lacuna entre essas então assim que as pessoas criativas elas acontecem né achando as lacunas na vida dela nas vidas delas né para que elas preencham esses lados né e a fotografia para mim é isso é como eu me expresso no momento que eu vivo hoje né no momento que eu tava lá depressivo que eu tava eu não tava na depressão mas eu tava chateado né então eu queria a fotografia para mim era um hobby era uma forma de eu sair do meu ambiente é uma coisa que eu não gosto muito da rotina se eu fico muito numa rotina eu fico meio né desesperado então a fotografia era isso era a válvula de escape era para sair para fazer fazer alguma coisa sair para conhecer alguma coisa na cidade tá quando eu comecei a fotografar casamento eu descobri uma área muito emocional minha né eu descobri tipo nossa como é bom você conseguir influenciar as pessoas com a sua arte com a sua visão e trazer uma uma emoção boa para as pessoas então isso era o que eu estava vivendo quando eu comecei a fotografar casamento tava vivendo uma época muito emocional na minha vida né então assim respondendo a pergunta fotografia para mim é né tirando toda o conceito técnico que é fotografia mas para mim é como você consegue se expressar através de imagem não adianta você querer fazer uma foto super romântica de um casal se você odeia o amor tipo se você tá odiando alguém se você não tá passando um momento bom emocional aquela foto pode ser até bonita mas você coloca um pouco de você na sua imagem então aquela foto vai ser bonita mas ela não vai transmitir tudo que ela poderia transmitir se você tivesse apaixonado por exemplo isso é uma coisa pessoal minha né que eu levo muito meu trabalho tem gente que não faz diferença ele vai fazer a foto né sem pensar nisso mas eu penso muito e o que que faz um fotógrafo bom cara o fotógrafo bom o que faz ele uma pessoa ser um bom fotógrafo é a ser persistente você ser persistente porque ninguém nasce sabendo e os poucos gênios na história né que nasceram com aquela faísca da genialidade e dentro da arte eles são poucos mas se você for persistente você lutar e estudar e não parar e buscar os seus sonhos dando por isso com certeza você vai conseguir ser um bom fotógrafo então para mim a melhor qualidade do fotógrafo é ser persistente qual foi o momento que você sentiu mais orgulhoso do seu trabalho não teve vários momentos mas agora e eu tô muito orgulhoso do meu trabalho porque eu tipo eu tomei uma decisão muito difícil né de sair do brasil e vim morar aqui na austrália e eu não falei isso antes né que a gente eu tô morando na austrália mas anyway tomei uma decisão bem difícil né de sair do brasil e vim para a austrália não falava inglês primeira vez que eu fui encontrar com o casal eu tomava xícara de café desse jeito assim ó tremendo porque com medo da rejeição né porque tipo o cara é estrangeiro não fala bem a língua né tipo acho que essa pessoa não vai me contratar então depois que eu vim para cá e eu batalhei para aprender inglês para conhecer gente nova e para tentar colocar meu nome aqui no mercado e tudo eu antes de vim eu comecei a estudar os fotógrafos locais aqui e a galera é muito boa todo mundo é muito bom né eu falei nossa vai ser super arriscado essa mudança para mim mas depois que eu cheguei aqui comecei a dar o passo de cada vez sendo persistente e assim hoje eu tô muito orgulhoso porque a maioria dos clientes que eu tenho que eu fotografo eles gostam muito das minhas fotos a gente tem muito bom relacionamento nunca achei que seria dessa forma achei que ia ser muito pior então os feedbacks que eu recebo tipo de pessoas que tem uma cultura totalmente diferente que fala uma língua totalmente diferente e tipo como que a fotografia tem uma linguagem universal né se você for um bom fotógrafo persistente acreditar no seu trabalho eu acho que que é uma coisa que eu tava pensando até de fazer uma live lá no instagram colocar no facebook ou qualquer lugar dá a falar só porque eu tenho muita gente novinha não sei se da sua idade mas 15 16 anos assim adolescente 17 18 que me segue e falar para essas pessoas como que a persistência é importante de você acreditar no seu trabalho porque no futuro se você for olhar o futuro ele depende de imagem eu não sei se daqui 10 anos 20 anos a não é ser um fotógrafo da maneira que a gente é hoje né mas com certeza todo o mercado depende de imagem todo o mercado porque a imagem é que vende vende o produto vende o sentimento vende a vende tudo cara sabe tipo eu vejo muita gente novinha falar mas eu tenho 500 seguidores nas minhas redes sociais da vontade de desistir da vontade de parar de fazer você tá né tanto seguidores como que eu faço para chegar lá você tem que persistir né tem que começar do zero todo mundo começa do zero se por um acaso você for um gênio provavelmente você vai crescer muito mais rápido mas se você for uma pessoa comum que tem um trabalho bom você vai crescer relativamente com os anos não pode parar tem que persistir porque tem que buscar o sonho não pode parar essa que é a idéia o futuro tá aí o futuro vai ser de pessoas né que conseguem inovar e conseguem criar coisas novas e qual que foi uma dica que você recebeu que ajudou você muito na sua carreira eu recebi várias dicas mas uma é muito duas duas são muito é porque as duas dicas têm a mesma essência né uma vez um eu tava no congresso e aí o cara que tava falando mexicano que é daniel daniel aguilar ele perguntou se tinha alguém que queria que fosse analisado as fotos ao vivo eu falei não pode analisar minhas fotos né aí eu fui lá coloquei um post analisei tava bem no começo ainda não as fotos estão boas tá mas aí ele deu ele fez algumas críticas no post sobre storytelling sobre posicionamento sobre composição e a maioria das dicas dele eram excelentes mas não cabia naquele casamento porque o casamento não tinha o que oferecer não tinha espaço para eu compor da maneira que ele pediu uma determinada cena não tinha como fazer storytelling num lugar horrível não tinha detalhe não tinha sabe mas o exercício podia ter gerado duas coisas em uma esse cara não sabe nada do que ele tá falando se ele tiver fotografando os casamento tradicional aqui do brasil vai ver que não dá para fazer outra teria nossa eu vou ter que trabalhar muito mais para transformar esses casamentos que são comuns e um produto mais interessante mais criativo então quando a gente primeira coisa é aprender a receber crítica cara então é isso é tipo cara dica aprender a receber crítica a maioria das pessoas que me pedem crítica quando eu faço a crítica elas ficam sabe chorar me engano chateado isso e aquilo você não sabe o que você tá falando não sei o que sabe tipo então a primeira vez que eu coloquei as minhas fotografias para serem criticadas para um público gigantesco eu me senti envergonhado claro que eu me senti envergonhado mas eu tinha duas formas de receber aquelas críticas negativamente positivamente então a crítica ela tem que entender tem que ser entendida como um desafio né aquilo é um desafio ea gente tem que receber aqui a segunda o cara falou assim para mim ó quando você for postar uma foto rede social não no blog na rede social rede social o nome já diz é social é comportamental então cada imagem na sua rede social ela vai gerar um comportamento das pessoas que estão te seguindo elas vão olhar uma vez vão olhar pela segunda vez vão olhar pela terceira vez elas vão dar um like vão comentar vão pensar sobre aquela imagem então toda vez que você for postar uma foto você tem que pensar qual é a reação que a sua foto está causando nas pessoas não é só postar por postar então essa foi uma dica que foi game change para mim é tipo ó não é pegar qualquer foto e postar tá ligado então se você quer causar um impacto nas pessoas através da sua rede social isso é importante porque como fotógrafo a gente depende das redes sociais não é só mostrar uma fake life mas é mostrar o seu trabalho o teu portfólio né hoje o instagram é nosso cartão de visita ninguém pede mais cartão de visita todo mundo perde qual que é o seu instagram então as fotos que estão ali não gera um comportamento na pessoa de querer ver que tuas fotos scrolling scrolling vai olhar mais e mais e mais se elas olharem ah legal as fotos são bonitas mas é comum ou não gera um impacto um comportamento você provavelmente vai demorar um pouco mais para crescer as suas redes sociais então essa dica foi muito importante e gerou em mim um monte de outras coisas na minha vida pessoal e na minha fotografia é no sentido de viajar mais querer criar mais de querer sabe explorar mais não ser preguiçoso é isso é essa dica foi assim minha cabeça que bom muito obrigado essa foi a entrevista de um cabeludo para um outro cabeludo se você gostou desse vídeo dá um joinha subscribe e aperta os outros vídeos que eu dou entrevista até a próxima e aí e aí